Vimos de Castelo Branco e somos autores e intérpretes da canção Hope. Escolhemos interpretar a nossa canção porque, para nós, tínhamos mesmo que ser os quatro a transmitir a verdade e o amor que lhe colocámos. Em cima do palco sentimos magia. São poucas as coisas que se comparam à energia, à entrega e à união de um grupo de amigos em frente a uma bonita plateia. A inspiração para esta canção veio das emoções mais simples, como a esperança, o amor ou o desejo. Para a compor, imaginámos-nos num videoclipe do Prince, alguns no paraíso padrido. Hope é uma canção sobre amor e, claro, esperança. Aquele amor que tantas vezes nos ilumina quando pensamos já não conseguir acertar com o nosso caminho e aquela esperança que procuramos e necessitamos em algum momento da nossa vida. Canção número 5 Hope 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 Obrigado.